Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, tá tudo certo, galera. Eu sou o Carlos Jordan, e você não vai falar assim não. Tamo um rodelhão hoje aí. Galera, novidade vem aí, tô com o Jatão aqui. Vai aguardando que você vai depois da rua. É o seguinte, o primeiro rodelho da Cicla do Jordão, já começou com chave de ouro. O meu amigo, o gerente, deu a cedenzão ali, no boizão, já pulou o solidão. Galera, o gerente tá dando cedeno aos boizão do lado de cá. Do lado de lá tá o Eduardo Moreali. Vai acompanhando, hoje é a semi-sinal, vai pular velho barreiro, praga de sogra e sub-zero hoje na semi-sinal. Bora lá, agora o boizão do gerente, tamo na parceria Jordão e Gatais. E o bicho vai pegar. Acompanha, se vocês gostam do rodeio, comenta, deixa o like. É galera, agora mais um boizão do gerente. Vocês vão acompanhar, esse aqui eu acho que é o... Viu claro? Será? Vamos ver qual é o boizão do gerente, o gerente tá nos trabalhos. Vamos ver qual que vai ser o boizão dessa noite agora pra pular. Pensa com cabeça, fingiu o portão, abriu a porteira sensacional. Beleza, meu amigo, pega a cimenturão da roda, puxou da cara. A hora que o Toro Macumbinha entra girando, ele atrasa o braço. E a hora que é atrasa o braço, ele não consegue se reposicionar. Aí vem o trio de salva-vidas, Renatinho, Dover e Pimenta tira ele de perigo. É galera, mais um boizão aí do gerente, daqui a pouco é o Velho Barreiro. É noite de domingo, balanço, e esse Toro é bem difícil. Tem um sinal de positivo, ele fugiu a porteira, entrou em cima da... A roda linda foi mora, o dia acento. O Toro Tibiriçá já ergueu a frente e tirou ele de posicionamento do primeiro giro. Com 2.9, o líder da confeição vai ao chão e o rodeio fica embolado e o campeão ele está em definitivo. Só um tempo de 5.2. É galera, o Gagão mais um boi da Rua Catantes, é o Gago, mas tem um tom. É galera, agora eu tô aqui na fila da Cias Orgão Seguir essa privada que vai lhe pôr lá Boleário tá aqui Boleário tá correndo do lado de cá, o gerente do lado de lá Ele vem na sua segunda tentativa aqui na primeira, o tom do Itamar de Goi Né, meu forteira, começa o trabalho da equipe Fabrador Antônio Percebendo o Brasil, já deu um pulo de se... Complicada ali, o que que cê viu, meu patrão? Com 2.8, o Rio Claro já ergueu a frente e jogou ele de lado Ele perdeu o estilo do movimento do braço, só o tempo de 2.8 Esse foi o Boidão, agora é o Fraga de Sogra, galera Boleário tá correndo E aí galera, chegou a hora do Fraga de Sogra Equipe de portereiro já fica gosta pra continuar a disputa semifinal Muito obrigado, uma Fraga de Sogra, boia da Gataça e Jordão A porteira, a cruz, a privada que abri pra você Agora sim, vai entrar, pulou, picado, sertaneiro entra na mão, jogou o braço O erro dele foi ter encolhido o braço e não conseguiu acompanhar o touro do giro Com 4.6, ele foi ao chão E aí galera, vamos lá, cara, cara, cara de fora E aí galera, o que vai ter barreira agora O mato quando vão, 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 vão Tô, vamos, vão, 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 vou, vão, vão, vão Mato Broto! O garra do meu Mato Grosso! Vai entrar na mão por um lado do Papá! Papá! Segura! Segura! Sofim Gofofor para o Lido! E o homem levanta de bancada e a torcida E ele garante vaga na final com essa montaria O Jô é atroginando alto E ele mantém um bom posicionamento em cima da corda E chega na alfa dele ali de 85,25 Oh! 85,25 E o homem está no final E o homem está no final É o irmão que entrou na final Parabéns! Galera! O Boiseu já pulou bastante Agora chegou a hora do desafio do Ben Aqui no rodeio O que acontece? É dois cois que vai pular É o desafio do Ben É no Globo da Morte As duas corteiras vão abrir Do lado certo e do lado errado Dois cois vão pular Vamos ver como é que vai ser essa apresentação Muito legal Aqui no rodeio É o dobre pra gente Pra gente fazer um desafio com muito amor Pra gente fazer um desafio com muito carinho Ambos vão agitando São animais vão agitando a corte americana É o dobre pra gente fazer um desafio com muito carinho É o dobre pra gente fazer um desafio É o dobre pra gente fazer um desafio É o desafio do Ben É o desafio do Ben Contagem regressiva De um lado o Runy Erg e outro Carreirinha 5,4,3,2,1 abriu Começa o desafio do Ben O Carreirinha vai montando a posição Vai montando a posição Só quem gostou faz barulho Só quem gostou faz barulho Só quem gostou faz barulho Uma espalda de palma Isso é simplesmente incrível Olha que legal Desafio do Ben aqui no hospital No rodeio Em prol ao hospital Foi bem legal Parabéns para os meninos que fez essa mostra Mais uma vez Eu gostei Entrega Agora na final Gerente colocou dois goizão O Ousado Sou fã Tem um filho dele Comprei um filho do Ousadão Esse também é filho do Ousado velho Como ele fala E agora vai começar a final O Ousado O nosso entorno não entrou na final É filho do Ousado Antigo do Gazzardo Todo que já pulou na final de Barretos Esse animal é de genética Filho dele Vamos ver Vamos abrir a porteira Tá pronto, tá pronto Os olhares todos voltados por ali O Fablineira Antônio já trabalhou Muito obrigado Fablineira Valeu Já trabalhou também O Augusto Gomes O Augusto Já passou por aqui Vamos Estou virando Chantão tocando JVFM ao vivo No clube dos Cavaleiros É João Vitor de Araguari O Ousado tá pronto Com a mão direita ajeita Com a corda americana A porteira Vai rolar a despensa Final É com 2.9 O sétimo colocado A competição É galera Bem macro Ousadão Mandou ele No goleão Que a boiada tá fechada Ali embarcada Trazendo a marca Gatares Trazendo a marca Giordano Ele vai pedir o trigo da Cancela Ajeitado Alinhando tudo ali pra ele Chegando do Chegando o Venatinho Chegando o Pimenta Abrindo Vai com ele pro tal O clube dos Cavaleiros Opa A potência Como você disse O Toro da Cia Gattazes Zordano Tem muita força O Toro bem tratado Na dificuldade Ele não conseguiu Somente o tempo De 4s É galera Olha os dois Ele é Max X a gente O Caboclo É galera, o rodeio acabou Vamos chamar agora o gerente, parece que ganhou de melhor o touro, galera Parabéns, Gerente Vai lá, Gerente Vai lá, Gerente Parabéns 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 Ó Aê, Gerente Vai lá, Gerente Melhor goiada Aê, galera, ganhou de melhor o touro Melhor goiada Com a ajuda do gerente Vamos lá E as duas figelas vai ser tuas É essa, né? Melhor goiada E eu tinha prometido, como eu tinha prometido com os teus pátios, eu já estou de magra Parabéns 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 Aquele que é uma máquina É verdade Galera, é o seguinte, o rodeião pulou Foi difícil vários dias trabalhando, Gerente Viver a primeira Com a ajuda do gerente, com humildade, a gente chega em qualquer lugar A gente trouxe os touros, o gerente me ajudou bastante E hoje é a primeira conquista da Cia Zordangatai junto Eu fiquei feliz demais, né Gerente Melhor touro, melhor boiada Nós ganhamos melhor touro, melhor boiada Graças a Deus Com a ajuda do manejo Da equipe que trabalhou bastante Voltou no CEDEM de novo Até os fãs ficarem sabendo Fiquei feliz demais disso Galera, o gerente ajudou a gente bastante Confiou no trabalho da gente Desde o começo foi difícil Ele foi trazendo, hoje fez um ótimo trabalho O boizão pulou demais Mas o boizão que ganhou foi o? Seguidor, um boi novo, um touro jovem Da Cia Zordangatai Falou demais, dois dias, duas saídas, né Gerente? Parabéns, você merece um cara forçado Você que merece também Porque você tem uma dedicação ao seu trabalho Os seus touros, prestei atenção aqui Vai ser um grande tropeiro o dia da manhã Obrigado por você estar me ajudando, vou dar um abraço ao gerente Coração, Tibi também, hein Catibi A nossa equipe de mais com menos O gerente já é bem especializado no meu rodeio E eu estou começando E é isso, Zé, muito obrigado Obrigado a vocês de coração Um abraço a todos os fãs do Jornal Que também Já vai descansar uma semana E depois na outra Aparecida de Minas E vamos lutar lá, vamos trabalhar eles mais ainda Vamos sim, galera Então é isso, a gente vai ficando por aqui Muito like, muito vídeo Adorei demais Lá agora a gente ganhou a primeira fivela Junto com a ajuda do gerente O gerente é muito humilde, está me ajudando Graças a Deus, ajudando você que tem vontade E todo mundo começa um dia Quem tem vontade de começar Tem vontade de ter um sonho Realiza, corre atrás Porque dá certo, galera Eu nunca imaginei estar aqui Foi muito esforço O gerente é um cara muito profissional E esse título vai para vocês E com a ajuda desses gerentes A gente vai chegar logo, beleza? E aí galera Os boizão pula hoje de novo Barulho muito alto Não dá para ouvir Vocês vão ver os bois pulando A gente vai gravar de noite E aqui a molecada Está tratando dos bois já Ó Hoje a gente está com os estagiários No jeito A molecada está de estagiário hoje aqui Esse é o alagoano E o alagoano Tá bom Beleza? Bom demais Ô Tibi, aonde o boi? Galera Silão aqui ó Silão de abacaxi bem cheiroso Ó Os boizão come E os peãozados hoje no rodeio Tem um monte de estagiário para ajudar Tem o paraíbo, o alagoano e o sergipano E o Tibi, fala Tibi E aí galera Como é que você está? Boa tarde para vocês e todos os fãs do Carlos Jordão Beleza? Um rodeião aqui de frutal Ô Tibi, você que está no manejo da Lida dos Tratos? Exatamente, sou eu Como é que está? E a galera aqui da nossa equipe aqui, Eduardo Moriado Esse aqui é o Mato Grosso velho falado O alagoano? Alagoano É galera E o Tibi? Tibi que está na contenção tudo Eu na contenção de todo mundo aqui E você está fazendo certinho Tibi? Hã? Está fazendo certinho? Certinho, exatamente Então vai, vai louco no caidame Vai louco mais rápido Aê Vai louco Bora, bora Bora Aí galera O trilão não para O tratão aqui não para Aí está chegando também o nosso parceiro aí Xandão Vai falar Ô Xandão Ô Xandão Dá um abraço aí Olha lá galera As meninas vão tratando E nós vamos enjeitando Agora Agora nós vamos ver aqui o trato O que acontece? Os meninos pegam de lá E solta aqui ó Vem aqui e coloca o trato aqui Certo? Ó Os coxos já está preparados aqui Tudo aqui no jeito Porque a hora que os boi Parar de pular Já vai colocar os As comidas no coxo Para o lado de cá O nosso astro Velho barreiro Máquina que vai na final E O nosso touro Sub-zero Máquina também Que vai na final A boiada que está aí do gerente Com os nossos boi Todo mundo aqui Império Júnior E está pegando Galera Pegando bem gostoso O rodeião Vocês vão pular Vocês vão ver de novo E vai dando like E assim Meu primeiro rodeio Da minha vida Estou adorando Estou aprendendo É bem gostoso E é top Fizemos acampamento Fizemos comida Estamos alongados Vocês vão onde a gente dormiu E vamos lá Vamos para cima Que vai ser Bem top Bem legal Vou mostrar para vocês Subida aqui ó Pra vocês verem os boizão Ó Certo E aí hoje Vai ser o rodeião Que eu não sei se vai dar Para gravar Por causa do barulho Mas vai estar passando Para vocês aí Os boi pulando E vai ser top galera Olha o Gaga Onde você vai Gaga? Vai tratar agora já? Não Depois Tem uns 4 boi Tem que passar para cá Ah Vai subir os boi? Não Então vai Vai louco Gaga Olha lá os pintinhos Pegando Escarrapatinho do boi Hollywood Aí ó Seguidor Malburo Top os boizão galera Bom Vamos mexer Gaga Vamos mexer Aí galera Agora o Tibia onde vai esse tratão? Vai levar ele aí para os torodacias Do Rodinho Carvalho Danilo Carvalho Aqui a equipe é forte ó Cada um Tem um tratado Moreale Moreale solta Também não faz nada né Moreale? Olha o Alô Sergipano Ah Tem que ser um boi com o Mato Grossense né Mato Grossense também Os meninos vão tratando os boi A gente vai gravando aqui galera E tá lotado o rodeio O Tibia vai louco na carriola Não tem vergonha atravessar o rodeio inteiro com a carriola Olha o Tibia Os outros olhando Todo mundo olhando Olha só Olha só Olha só galera O Pouco está tudo aí A gente vai levar os tratão para os bois lá ó Vamos lá Mais rápido Tibia Dá um choquinho Derrubou ele Aí galera Os boizão aqui Já tem a água Faz tudo de um jeito Vai deixar escapar Aí galera Água de qualidade Chebeu Vai louco Trata dele Ele pega você Aí galera E de noite é o rodeião hein Ontem os boi pulou demais Mas muito barulho É ruim de mexer Vocês vão vendo Então vai Vai lá Vai lá Vai lá Fala que vai fazer Galera vou coçar um boi aqui ó Eu e o Vai para aí Vamos lá Vamos coçar o boi Vamos lá perto dele coçar aí Eitape A Eitape A Não quer deixar não Eitape A 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 Ele Ele só não gosta quando você passa a cara aí nele Eitape A Eitape A Eitape A Eitape A Eitape A Eitape A É legal, e o rodeio é assim galera, eu amei, dá um pouco de trabalho, só uns três dias de serviço. Olha lá, coçando os boizão lá galera, a mulher até tá coçando os bois de rodeio. Três dias de serviço, tratando, mexendo, manejando, mas é bem gostoso. Bom, vou mostrar pra vocês aqui de cima. Aqui que é a arenona que eles pulam, o rodeião, e o bicho vai pegar. Vai acompanhando, vamos dando like, se inscrever no canal, vamos ver os boizão pulando de noite. Ó. Top né galera? Bom, eu tô muito contente, e vamos ver como vai ser hoje na final. Muito like, muito vídeo, e até o próximo vídeo, nossos bois carregando, espero que vocês tenham aprendido. A gente mostrou pra vocês um pouquinho do Mundo Rodeio, tô bem contente, e o próximo agora é em Reunião de Minas. Tio de Rodeio Jordão, levando os boizão, e realizando um sonho de criança, eu tô bem feliz. Eu quero ver o seu idade, vou pular. Até o próximo vídeo galera, muito like, muito vídeo, e até o próximo vídeo do boi gulano. Valeu! Tio de Rodeio Jordão, e até o próximo vídeo.